Abertura Abertura 40 milhões de anos atrás A Austrália não faz mais parte Da Antártica E nesta época todos os dinossauros Haviam morrido Acredito Acredito Que se examinarmos A costa oeste da Europa E da África E a costa leste das Américas Vamos descobrir Que elas se encaixam precisamente No aspecto geológico Mas este empreendimento é claro Precisa de dinheiro E a ciência pura não tem muito apoio Jonas e eu estamos aqui Para corrigir esta situação Jonas Listroção Seus ossos são encontrados Em todas as partes Em todos os continentes O kiwi Encontrado apenas na Nova Zelândia Darwinismo Darwinismo Senhor Senhor Levei 10 minutos Para entender Que Charles Darwin Conseguiu desvendar O maior segredo Da natureza Vocês tiveram mais de 10 anos Para absorver sua sabedoria E mesmo assim Decidiram ignorá-la Por que vocês acham Que os dinossauros morreram? Porque Noé Não os deixou entrar Em sua árvore? Como vocês acham Que se formou O Oceano Pacífico? Quando a Lua Saiu girando da Terra Deixando um buraco Que mais tarde Foi preenchido com água salgada Tem ideia de como isso é ridículo? Evolução Senhoras e senhores Não é o inimigo do divino É a verdadeira essência Do divino É hora de ir E para finalizar Senhoras e senhores Não se esqueçam De que financiar Uma pesquisa científica É uma atividade divina Tão abençoada Quanto o serviço Aos pobres E necessitados Obrigado Muito obrigado Pelo menos conseguimos 300 dólares Com a luta Com licença Perdão Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Com licença Professor Linton Meu nome é Alice Hassins O senhor me daria honra De jantar comigo Hoje a noite Perdão O que disse? Tenho uma proposta Pode repetir Uma proposta financeira Neste caso Será uma honra Digamos o excel Senhor As sete horas Excelente Prefere olhar para a porta? Não, não Está ótimo Obrigado 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 Obrigada Se posso fazer um comentário Professor O senhor parece Uma improcurada Não estou procurado Acredito Acho que podemos mudar isso Se importaria em dar uma olhada nisso? Isso é um diário de bordo Capitão Koch A expedição original A Nova Zelândia Você o comprou no leilão? Não Então como conseguiu? Encontrei entre os papéis do meu marido Entendo O seu marido está... Morto? Sim, se depender dos advogados Eles querem declarar morto Para que eu possa seguir minha vida Eu acredito que um dia Não existirá mais nenhuma atividade Para os advogados Eu espero que sim Casper, meu marido Está desaparecido há sete anos E você acha que ele ainda está vivo? Eu sei que ele está vivo E gostaria que você o encontrasse Madame Eu sou um cientista Não um detetive Por que está em código? Foi exatamente por isso que procurei você Sinto muito, mas ainda não entendi Você esteve com Darwin em Galapos? E ultimamente? França Para estudar a teoria do redemoinho Sacnuce Teoria Sacnuce? Que a água em alguns lagos surge do subsolo É uma teoria fascinante Mas muito improvável Como deve ter observado Estou tentando financiar Minha própria expedição ao Krakatoa Ouvi dizer que pode ser bem difícil Arrecadar fundos, eu quero dizer É Pode até ser doloroso algumas vezes Sim Obrigado Sr. Litton, já esteve na Nova Zelândia? Não, acho que não tem nenhum interesse em eu, filhas Diga-me, o seu marido se interessava pelas teorias de Darwin? Não, que eu saiba História natural? Não Ovelhas? Não Então por que? Porque ele me deixou Sinto muito, não acho que seja da minha conta Por que não tenta decifrar o documento E então conversamos de novo? Está muito frio ainda? Jonas? O que? Me desculpe Estava com aquele olhar preocupado Como quando fica com medo de estar com febre Jonas, posso dizer uma coisa? Ah, sim, eu sei, eu sei Ele sempre abusa Exatamente Ele se apoia no desprezo deles Isso não é saudável nem para ele nem para você Jonas, eu sei que ele é como uma mãe e um pai para você Mas por que ele precisa arrastá-lo junto? Um formado em Harvard, com honras, carregando seus crânios e pedras como um assistente de mágico Ah, boa noite, Ellen, como vai você? Se não se importa, gostaria de tomar Jonas emprestado Preciso de sua ajuda no assunto Três tartarugas Causando distúrbio Querendo Pagãos desprezar o reptossauro É ridículo, isso não faz sentido Espere um minuto Espere um minuto Se eu Se eu pegar a Primeira letra da primeira palavra E a segunda letra da segunda palavra, então Eu tenho Tauranga Ou talvez não Não, não Tauranga É um vulcão que existe perto da costa da Nova Zelândia Sabia que podia contar com você Talvez seja o motivo dele tê-la deixado Desculpe, tio, mas estou perdido Existe uma antiga lenda, Maori, sobre este vulcão Uma passagem dentro da terra Cavernas subterrâneas, ricas em ouro Achava que ela já era rica Ela é, ela é uma carne E mesmo assim, ela quer que você encontre seu marido desaparecido Puxa o que custar E assim que possível Será que ele encontrou? Encontrou o que? A passagem para o centro da terra Jonas Esta é uma extraordinária oportunidade Conhecer Em primeira mão A origem deste planeta Eu sei, mas Isso significa que você estará perdendo meu casamento Não, se você adiá-lo O que? Eu não vou adiar meu casamento, tio Jonas, precisaremos lidar com todo tipo de estrangeiros Eu não tenho nenhum jeito com línguas Você sabe disso Nova Zelândia? Não, não tem terremoto lá, não? Só às vezes Às vezes Convites inesperados para viajar São como aulas de dança de Deus E pense no que podemos trazer para casa O maior de todos os tesouros Conhecimento Você sabe, Jonas Eu realmente acredito Que quando pensamos em nossas vidas No final Nos arrependemos Não do que fizemos Mas do que deixamos de fazer Esta vai ser uma ótima experiência Tio, experiência é o nome que as pessoas dão aos seus erros Eu sei exatamente o que Aaron diria Vamos logo, Jonas Jonas Eu quero que você escreva tudo o que acontecer. Farei isso por mim? Eu farei mais do que isso. Vou dedicar cada anotação a você. Como se estivesse me escrevendo cartas. Exatamente. Cartas que talvez nunca leia. Desculpe. Já deve estar muito nervosa. Me perdoe. Todos a bordo! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Desculpe, são três lampiões, por favor. Já vou pegar, senhor. Tchau. Eu não olharia agora, mas acho que estamos sendo seguidos. Eu tive a mesma sensação. Quanto é tudo isso, por favor? 25 libras, senhor. 25, certo? Aqui está. Obrigado. Obrigado. Capas de proteção, é isso que eu esqueci. Posso conseguir capas de proteção. Desculpe, certo. Bem barato. Sim. O melhor da Nova Zelândia. Quanto? Quanto você precisa? Ei, pare! Ladrão, ei! Pegue, Johnny, pegue! Magnific! Sou eu, Johnny Alcott. Vá embora. Sigam-me, cavalheiros. O melhor da Nova Zelândia. Meio nome é Magnific. Sou o Theodore Litton. Esse é meu sobrinho, Jonas. Para onde estão indo? Tauranga. Tauranga? Você precisará de um barco. Sei onde pode conseguir um. Agradeço muito. E gostaria de recompensá-lo pela sua ajuda. Ah, você me pagará com certeza. Ou não sobreviverá lá fora. Especialmente com aquele garoto nativo que você contratou. Quando os maores o virem, eles vão pegá-lo com certeza. Eu não estou entendendo. Estamos em guerra. Os maores se rebelaram. Nós roubamos suas terras. E eles as querem de volta. E quando digo nós, quero dizer a vocês. Eu garanto, senhor, que o objetivo de nossa viagem é estritamente científico. Ah. Professor. Talvez fosse. Mas não é mais. Quero que acompanhe nossa expedição. Você precisa de mim, professor. Mais do que imagina. A ilha norte, ao lar dos guerreiros Hawaka. Liderados por um homem chamado Timahua. Dois anos atrás, Timahua foi visitado pelo anjo Gabriel. Que disse a ele que deveria matar seu único filho. Como penitência por destruir o povo maori. Agora, aparentemente, seus seguidores matam e comem todos os europeus que encontram. Eu estava começando a achar que nada o assustava. Escute isso. Mais estranho ainda. Eles acreditam que toda essa carne humana que comeram os transformaram em seres invencíveis. Balas não podem matá-los se gritarem algumas palavras mágicas. Não, não. Fora de questão. Isso é muito mais perigoso do que eu previa. Sr. Litton, não gosto de colocar desta maneira. Mas é meu dinheiro que está financiando a expedição. E gostaria de estar lá quando encontrasse meu marido. Poderia ter dito isso quando ainda estávamos em posto. E enfrentar esta reação? Boa noite, Jonas. Boa noite, Srta. Hastings. Tio, acho que está na hora de ir. Você sabe que vamos enfrentar grandes dificuldades. Eu sei. E não terá ninguém para te consolar. Eu sei. Não acho que existe alguma razão para continuarmos esta discussão. Não, acho que nenhuma. Vamos passar no seu hotel amanhã de manhã, às sete em ponto. Esteja preparada, Srta. Hastings. Boa noite. Boa noite, Srta. Litton. 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 É uma teoria que alguns lagos em áreas geotérmicas sugam a água do interior da terra como um jato de água ao contrário. Claro que parece não ter sentido. É claro, Srta. Boa noite, Srta. Litton. Onde está ele? Certo. Não, não. Tenho uma sensação de que não são contentes, Amy. Não, acho que é uma indicação clara. Tem alguma coisa a ver com meu marido? Não. É porque você é uma mulher. Não. Ver uma mulher estranha perto de um início de uma batalha é um sinal de azar. Que batalha? Trampos do governo. Eles já foram vistos. Nos perseguindo? Muito provável. Onde estão nos levando agora? Para o chefe. Timahua? O chefe está me abrindo. Um conselho a vocês. Não importa o que fizerem, mantenham a cabeça abaixo dele. Ou, podem extrair seu poder. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto